Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Sexta-feira até domingo é sempre assim Pois vai a ressarca, só pensa a quarta é que tu voltas a me cantar Ela, já estás com ela, sexta-feira até domingo é sempre lá Pois vai a ressarca, só pensa a quarta é que tu voltas a me cantar Cada vez que vais sozinha ao baileiro, dá sempre misto, dá sempre misto A maioria toma conta do braço, e a volta acima e volta abaixo Só na noite vai e não vai, não acho nada demais E até gosto quando chegas, mas quando são duas ou três Melhor dizer-te outra vez, a melhor se conduzir não mudas Ela, já estás com ela, sexta-feira até domingo é sempre assim Pois vai a ressarca, só pensa a quarta é que tu voltas a me cantar Ela, já estás com ela, sexta-feira até domingo é sempre lá Pois vai a ressarca, só pensa a quarta é que tu voltas a me cantar Cada vez que vais sem me fazer a festa, cais sempre nesta, cais sempre nesta Alô minha arma sempre um candelacho, não bota acima e volta abaixo Só na noite vai e não vai, não acho nada demais E até gosto quando chegas, mas quando são duas ou três Lá digo eu outra vez, a melhor se conduzir não bebas Já estás com ela, sexta-feira até domingo é sempre assim Pois vai a ressarca, só pensa a quarta é que tu voltas a me cantar Já estás com ela, já estás com ela, sexta-feira até domingo é sempre lá Pois vai a ressarca, só pensa a quarta é que tu voltas a me cantar Não dá, não dá, assim não dá Pois vai a ressarca, só pensa a quarta é que tu voltas a me cantar Pois vai a ressarca, só pensa E vem! Amém.